Estou esparramando alegria e felicidade. Em julho de 1961, carregamos a nossa mudança em um caminhãozinho da Prefeitura de Santo Antônio da Padrulha, que veio buscar uma carga de cimento. Eu estou lendo o jornal Estação, que circula em Capela de Santana, Nova Santa Rita e na região. E por causa desta matéria, nós estamos, juntamente com a equipe do Estúdio Tanto, com o Guilherme Vargas, com a Anny Ramos, visitando Nova Santa Rita para conversar com o personagem desta matéria, meu querido humano, meu compadre Odoni Machado Ramos, que está comemorando, neste dia, 60 anos da chegada em Nova Santa Rita. Conta para nós essa história, Odoni. Primeiramente, aos ouvintes da Campo Fora, do Noite do Sul, meu boa noite. E é como ele leu ali, esparramando alegria, que comemoro essa data, que juntamente com a minha esposa, Yolanda, que foi o meu chiclezinho, me colou e me segurou aqui, eu não fui mais embora. E o meu agradecimento a essa comunidade, que me acolheu tão carinhosamente e que eu não canso de... Como esparramo felicidade, esparramo agradecimento e gratidão, essa gente trabalhadora de Nova Santa Rita, essa gente qualificada aqui, que faz de Nova Santa Rita, um município do futuro, mas que para nós já é presente. A tua história é muito interessante, eu vinha contando para a Annelise e o Guilherme, no caminho, a tua história desde que chegou em Nova Santa Rita, que está contada nesta matéria do jornal. Começaste lá, de baixo, aliás, nem tão de baixo, porque tu começaste como professor. Sim, sim, fui professor na escola Maria Vargas, não, Margarida Vargas. Margarida Vargas. Vargas, de Pássio do Caí, lá no Bom Jardim do Caí, mais precisamente. Uma escolinha ali em tudo. Era uma escolinha da igreja, escolinha da igreja, que era a escola Margarida Vargas, e aonde eu, com 19 anos e com o primário, eu era professor. Estava alfabetizando lá. Estava alfabetizando lá. Quanto tempo durou isso, Odoni, mais ou menos? Isso aí durou de março a novembro de 1962. Um ano letivo. É, um ano letivo. E, quando terminamos lá, eu saí imediatamente, saí a procurar um trabalho na iniciativa privada. Inclusive, eu lembro muito bem, quando eu cheguei no departamento pessoal do Francisco Matarazzo, o chefe do escritório olhou a minha carteira e disse, mas nós não temos vaga para professor particular. Eu respondi, não, eu quero uma vaga de peão, que eu possa formar um salário, porque eu ganhava, naquela época, 80% de um salário mínimo. E não tinha, eu recém-casado, casei no dia 14 de julho de 1962, e recém-casado, como é que eu ia sustentar uma esposa? Filha de gente mais ou menos abastada, mais ou menos fazendeiro, era o meu sogro. É, o seu Mário era poderoso. Tinha posse, o aniversário dela era festejado todos os anos, 31 de janeiro de cada ano, era cevado no ovilho para festejar o aniversário dela. E aí foi casar com um peãozinho. Foi casar com um peãozinho, pé rapado, sem nada, sem ira nem beira. Aí tu conseguiste um emprego na Matarazzo. Aí consegui emprego na Matarazzo. Foi uma melhora de vida, muito boa, foi privilegiada. Morando em Santa Rita ou morando no Paraná? Morando em Santa Rita e não tinha ônibus para ir. Inclusive lá eu tive chance de progredir, que eu era muito bem quisto, no meio da comunidade. Eu tive sempre uma facilidade, e eu acho que é dom da família, de conseguir amigos. Com certeza. Me apelidaram de sucata lá no futebol. Todo mundo, sucata, vem cá, sucata para cá. É um apelido que muita gente ainda... Ainda usa, ainda usa. Usaram na minha campanha vereadora, que me chamava de sucata. Ah, não. Eu voto com sucata. Da Matarazzo, vamos adiante. Tá. Aí no Matarazzo eles me convidaram para me trabalhar no laboratório. Opa. Só que era o horário de terno. Pegava das seis às quatorze, das quatorze às vinte e duas, ou das vinte e duas às seis. E era alternada por semana. Então durante a semana, pegar as seis horas para mim era mole. Sempre fui madrugador. Eu sempre me acordei com os passarinhos. Passarinho cantava, eu ouvia a primeira cantiga do passarinho. E até hoje sou assim. Verdade. Graças a Deus, com a graça de Deus. Quanto tempo ficaste na Matarazzo? Fiquei um ano e oito meses. Dia... Dia quinze. Quinze de abril de sessenta e quatro eu pedi as contas. Fui convidado para trabalhar de peão no Serviço de Conservação de Estrada da Sul Prefeitura do então segundo distrito de Canoas, que era Santa Rita. Santa Rita era segundo distrito de Canoas. E tu fizeste roçada na beira dessas estradas aqui. A ferramenta que hoje tem braço roçador, que eu fui o primeiro a trazer o braço roçador para ti. Por ter sido roçador, eu queria aliviar o espião. Nunca fui egocêntrico ou egoísta. E eu olhava no meu lado, quem estava do meu lado. Eu quero o melhor para quem está do meu lado. E aí eu pedi as contas. Um detalhe, eu nunca fui demitido. Pedi as contas e na saída, com a parte de querer ser educado, o engenheiro Nicolau. Fui cumprimentar e agradeci a oportunidade de ter trabalhado numa empresa tão importante. Era a principal contribuinte do ICMS do segundo distrito. Era o Matarazzo. Fábrica de cimento, né? É. Agradeci a ele e nunca me lembro, nunca me esqueço das palavras dele. O jeito de ele era alemão, puro. Simensu, sempre de portas abertas para homens como tu. E comprovou isso mais tarde, mas isso é lá noutra parte da história, quando tu te tornaste prefeito e a Simensu foi uma grande parceira na estruturação da nova cidade, né? Nós, pela sabedoria que Deus me deu, modéstia à parte, que eu busquei essa sabedoria, quando levantado nos braços, se eu mentir, Deus está vendo. Eu disse, meu Deus, o exemplo do Salomão, eu não posso decepcionar-se, meus. E acredito que não decepcionei e por isso que eu mencionei aqui, até parece uma coisa meio de exaltação, mas com muita humildade. Com muita humildade. A minha meta era não decepcionar. Vamos adiante nessa escalada, Aldoni. Depois, então, da Matarazzo, viesse roçar à beira de estrada. Exatamente. E daí chegasse a ser também gari ou coisa parecida. Fui. Aí, a 1º de julho de 1966, eu fui transferido para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Canoas, onde englobava a balsa, com a inauguração da Tabaí, a 31 de outubro de 71, aí é 7 e 1, eu fui transferido da balsa para Canoas, onde fui exercer o cargo de gari. Eu gosto de contar com relação à balsa, porque eu presenciei isso. Aquele detalhe de como é que se movimentava a balsa naquele tempo. Eu até já fiz um estudo tempos atrás e agora perdi. Porque aquele fio, aquele cabo que ia de uma margem à outra do rio tem um nome. Ele tinha uma roldana, ele chamava de espia. Ele chamava de espia. E tinha uma ferramentinha de madeira, que era um cabo, como se fosse um cabo de ferramenta, com uma ranhura, que o trabalhador, então, engatava naquele fio e vinha caminhando de uma extremidade até a outra da balsa. E era a força da caminhada que fazia a balsa se movimentar de um lado ao outro do rio, às vezes com veículos em cima e tudo. Um pequeno reparo. A nossa balsa era motorizada. Tinha um motor, um WWM, que nós utilizávamos essa ferramenta. Quando o motor pifava, aí eles chamavam mais pião. Mais pião das turmas. Mais gente. Porque precisava mais força. Porque o limite da balsa era 30 toneladas, mas nós colocavamos muito mais. O que viesse, subia. Não, nós botávamos carreta com 500 sacos de cimento. Bom, quanto tempo, então, durou? Daí tu fosse, então, para... Foi de 1º de julho de 66 a 31 de outubro de 71. Estou impressionado com essa memória aí das datas. É. E depois, então, ficasse no caminhão... É, o caminhão do lixo. Do lixo. Até o centro de Canoas, nós fazíamos. A coleta. Da BR-116 até a Rua do Conduto, que era na hora. Hoje é a Rua Fernando Ferrari. Ia fazer aquelas travessas. A caleta do lixo, nós íamos de quatro. Porque os caminhões não tinham a mordomia que tem hoje. Não é como hoje que tem uma... Não é que hoje tem uma coisa girastória. Porque nós trabalhávamos de bota, ia dois em cima socando o lixo, e dois atrás atirando as latas. Nós tínhamos uma prática que a lata já caía viradinha. O outro lá em cima pegava só a parte de cima da lata e chacoalhava assim o lixo. Já despejava. Se não estava muito grudado, não precisava até que ele caía. Já devolvi. Essa tarefa brava aí, eu estou louco, que termine essa. Quando é que terminou? Quando é que tu passaste por uma função mais light? Aí, em 1974, eu cursei o artigo 99, que completava o primeiro grau. E aí me habilitou a trabalhar em função burocrática. A minha primeira função burocrática foi no arquivo geral. É onde eu aprendi demais ali sobre cadastro imobiliário. Eu tinha, inclusive, o mapa do primeiro loteamento que teve em Nova Santa Rita. Foi em 1934. Foi loteada a fazenda, fazenda Brandão. Foi loteada uma parte dela, que era de um dos herdeiros, seu Carlos Borer. Hoje, os filhos dele têm uma mortuária. É uma funerária. É uma funerária. Borer é deles. Então, eles lotearam em 1934, quando era ainda o sexto distrito de São Sebastião do Caí. Aí, em 1939, com a emancipação de Canoas, nós passamos ao segundo distrito de Canoas. Segundo distrito de Canoas, que era Santa Rita, então. Bom, aí, mas os teus calos das mãos não saíram, porque eu sei que tu gostava muito de trabalhar, de plantar. E mesmo trabalhando no serviço burocrático, tu continuou com a tua Rocinha de Aipi. Nunca larguei. Nunca larguei, se você fotografar onde era minha antiga morada, na rua São Paulo, a Casa de Pedra. Casa de Pedra. Conheceu, não é? Conheci. Então, nos fundos lá, tinha um? Tinha um mal-assombrado lá. O Mário pode testemunhar. É verdade, é? Atirava pedra na porta, que coisa. E eles iam lá e não tinha nada. Era... Bom. Mas aí, eu fui para o arquivo geral. E é onde aprendi muita coisa. E aí, com a conclusão do primeiro grau, eu me habilitei a fazer concurso para auxiliar administrativo, que era a função do arquivista. O arquivista, aí, mais tarde, com a prestação do concurso, foi no edital número 1, de 75. Eu prestei concurso e, milagrosamente, os colegas, muitos criticavam, mas não sabem nem falar como é que vai fazer concurso para auxiliar. Foi classificado em primeiro lugar com a graça de Deus também. E foi aí, quando tu galgou essa posição, assim, que tu começou a te descobrir como um líder e começou a encontrar o teu lado político, Odoni? Foi. Foi. Foi realmente. A minha campanha política iniciou na arena, porque o doutor Cláudio Schultz era secretário da Fazendeira Natural aqui de Morretes e era o meu fã incontestável. O Cláudio Schultz fez um... Ele, porque eles mandavam, né? Era a ditadura militar. Sim. E aí eu vim com a transferência para Santa Rita e o subprefeito da época me vetou. Não, aqui não tem vaga para auxiliar administrativo. E eu voltei pitoco para lá. Voltou pitoco. Me apresentei para o secretário da Fazenda. Não, não, não. Subprefeito manda depois de nós. Eu crio uma vaga para ti. Vai uma vaga para ti, para Santa Rita. Já elaborou um memorando e me mandou de volta. Eu vim em goela baixo. Então, subprefeito da época... O subprefeito teve que te engolir. É, teve que me engolir. E aí eu fiquei ali, indiretamente, fazer minha política. Sim. Aí veio o primeiro plebiscito, em 87. Zeraram o meu contra-cheque, porque eu tinha uma função gratificada, a nível 4 das FGs, né? Mas eu era chefe de sessão de arrecadação e manobrava toda a arrecadação, colaborava no orçamento, parte do segundo distrito. Nós tínhamos direito, eu tenho ali a lei orgânica do município de Canoas, nós tínhamos direito em 8% da arrecadação geral de Canoas. Como subprefeito, eu fiz o milagre de destinar 4%. Porque não vinha... Porque não vinha, eles vinha em tudo, tudo quando tinha uma suplementação de verba, eles não vinham no superávit, superávit financeiro. Eles vinham nas verbas do segundo distrito. Tanto que eu licitei uma destrada aqui, com o senhor prefeito, por ordem do então prefeito. Que era o Lagranha? Era o Lagranha. E ele me chamou lá para dar um cheio de... Como é que não abre licitação sem ter verba? O senhor está enganado, senhor prefeito. Tem verba. Pode ter sido raptada, como é de costume, mas tem verba. E tem, tem. E provei para ele que tinha. Mas tu, antes de pleitear um cargo político aqui, eu falo que é também uma atividade política a liderança entre os funcionários. Porque tu tivesse um papel... Eu fui chamado para presidir a associação que vinha de um desfalque. Porque estava com um débito enorme, inclusive estava apenhorada a nossa sala de escritório lá. E depois foi vice-prefeito, o DIC. Vinha e dizia, eu sou o Tefã, porque eu readquiri. Saneou a economia? Saneanei a economia da entidade. Ali foi um... Foi um salto. Eu acho que daí tu viesse realmente preparado e credenciado a pleitear... Exatamente. Exatamente. Quando zeraram o meu contra-cheque aqui, que o prefeito era Jacomaze, em 87, zeraram o meu contra-cheque, eu recebi 48 centavos de cruzado no líquido do meu contra-cheque. E aí a minha colega, eu lembro como se fosse hoje, minha colega que trabalhava, era a minha chefe, era a chefe de serviço. Eu até devo ter conhecido a Suzana, que foi colega da Onir e Odila. Ela olhou o meu contra-cheque com muita preocupação. Disse, agora, dona, o que é que tu vai fazer? Suzana, quando eu desci aqui, tu não tinha oito anos completos. E tu me conhece porque a tua mãe era presidente da Sociedade Auxiliadora de Senhora da querida Igreja Episcopal. E tu conhece a nossa fé. Nós temos um dom que Deus nos deu, que é a nossa fé que nos dirige. Nós andamos pela luz. E nós vamos dar a volta por cima. Tu sabe o que é dar a volta por cima, Suzana? Eu vou ser subprefeito dessa porcaria. E eu lembro que na minha mente tinha um coro de anjos dizendo amém, amém. Estava junto, louvando a Deus comigo. E o subprefeito, que me entregou o cargo, veio, é, meus parabéns, com a cabeça lá embaixo. Ele ficou pitouco. Ele ficou pitouco. Antônio, bom, como a gente tem que, na medida do possível, ir ameviando e voando através do tempo, esse cargo de subprefeito já te deu oportunidade, então, de trabalhar a emancipação. A emancipação, claro. Isso durou quanto tempo, aproximadamente? Durou três anos. Porque veio o movimento emancipatório, do qual nós fomos vencedores. O plebiscito? O plebiscito. O problema da votação? O lagranha, o lagranha, o meu padrinho político, que me deu o cargo de subprefeito. Foi uma das coisas que somou muito positivo para mim. Porque o serval do Rodoni perde um cargo de subprefeito para aderir à emancipação. A minha mesma colega disse que estava ficando louca, Rodoni. Porque eu morava aqui, onde é o Tony Vítio. E eu levava cinco minutos até aqui na subprefeitura, lá onde eu mostrei para vocês. Era uma barbadinha. Era uma barbadinha. Eu digo, mas eu não sou egoísta, minha filha. Eu penso nessa comunidade aqui. Qual foi o resultado do plebiscito? Do plebiscito, eu não me lembro, não me lembro. Mas não foi folgado. Não foi folgado. Não foi folgado. Folgado foi o meu cargo de vereador, que eu logrei em torno de 11% do eleitorado. É, eleitorado daqui. Eu tenho um jornalzinho em casa, que mostra. E 11% onde só o PDT tinha 63 candidatos. Nossa, sim. Porque eu fui candidato a vereador por Canoas. Ah, sim, sim. Fui candidato por Canoas. Como distrito. Bom, a eleição aconteceu, a primeira eleição para a prefeitura de Nova Santa Rita. Em 92. Em 92. Em 92. Aí eu entrei na jogada. É, entrou na jogada. Não. E um detalhezinho. Quem entrou na jogada, desde antes de eu vir para Santa Rita, esteve na jogada. Tem muita parte na nossa educação. O nosso queridíssimo irmão Osório. O Osório, em 1975, chegou aqui e era meu conselheiro número um. E está aqui até hoje. Está aqui até hoje e continua meu conselheiro. E um dos meus erros. Se eu tivesse seguido mais os conselhos deles na gestão, a gestão que eu acho que modéstia, o impacto foi ótimo, a grande parte disse que foi o melhor prefeito. Eu não quero tanto. Eu digo que eu fui um... Esse dia eu respondi para um cara, eu digo que eu fui o melhor primeiro prefeito de 90. Ele veio me dizer que foi o melhor meia-esquerda de Canoas, do segundo distrito. Eu fui o melhor primeiro prefeito. E eu não podia contestar nenhum. Para não fugir do assunto, para tentar seguir a linha. Bom, então tu tivesse o Osório, nós tivemos com certeza o Mano Orencio. Meu grande abraço. Ah, o Mano Orencio que veio aqui. O Mano Orencio que foi o primeiro que chegou aqui. É, veio aqui. Já fez campanha de vereador. E depois, então, eu digo que eu entrei porque eu fui o autor do jingle da campanha política do Odone. Tu tem noção do que custaria um jingle daquele tempo? Não faço ideia. Porque na minha inocência eu não te perguntei quanto era. Está em tempo. E é o que eu estou fazendo. Você que não entendeu. Eu estou fazendo. Você sabe que eu estou brincando. Mas eu não estou brincando. Eu quero que o teu trabalho aqui, a partir de agora, seja profissional. Eu conversando com a Camila, eu pedi um parecer para ela. Qual era a contribuição mensal? Aí eu disse, é, como eu sou parente, eu digo, eu não quero contribuição nem parente. Quero uma contribuição profissional. Meu Deus. É o que tu negocia. Mas esse assunto nós vamos... É, esse assunto. Nós vamos crescer o olho aí. Não, não, tem que crescer. Então, eu confus uma pequena marchinha. Convidei os meus queridos parceiros, integrantes do grupo Pampa e Guitarra, o Adãozinho, me compreenderam. E nós gravamos... Saudosa lembrança. Gravamos uma marchinha que dizia assim, você quer ver seu município crescer, você quer ver a sua gente feliz, nova Santa Rita, mais nova e mais bonita, vai com o Dono e vai com o João Luiz. E aquilo fez eco aqui. As crianças, as crianças que eram daquele tempo, até hoje, cantam para mim quando me contam. Que maravilha. É, é. Que maravilha. E a vitória foi por uma larga margem? Olha, nós éramos, nós éramos 5.900 eleitores. Eram nove vereadores. Nenhum partido, até hoje, conseguiu fazer bancada maior só do partido. E nós fizemos cinco vereadores dos nove. Barbaridade. É. Então, eu imagino, apesar de ser técnico em contabilidade, não atinei a fazer a conta dos 2.222 votos, que foram os votos válidos e que me tocou, de 5.900, está no diploma ali de prefeito, vocês vão olhar o total de votos que era, era 5.900, e eu calculo 45% do eleitorado. Bom, o Dori, está na hora da gente concluir isso, ao completar 60 anos de chegada em Nova Santa Rita, onde a gente conviveu, eu tinha 10 anos quando estive aqui, quando morei aqui. Nossos pais, saudade do pai e da mãe que dá, né? É, é verdade. Nossos irmãos, nossa vida aqui, que não era fácil, mas que era feliz. Nós éramos felizes. Incrível, não é? Como a gente era feliz em pleno estado. Incrível, incrível a sabedoria, me desculpe, sabedoria do poeta que fala naquela cançãozinha da minha mãe, que é minha mãe, que elas não cantam sem me esparremar as lágrimas. Eu vejo aquilo que fazia, fazia da dificuldade, Deus transformava em felicidade. É verdade. Não é esse o termo que tu diz, que tu traduz no verso. Essas mãos trêmulas, são milagrosas, são mãos de fada, pois já fizeram do quase nada surgir o pão. Olha, olha que sabedoria. É verdade. Em cada ruga do seu rostinho tem uma história de amor. Tem uma marca. Em cada gesto ou movimento. Ah, é. Isso, cara. Tem uma história de sofrimento. Uma história de sofrimento que em alegria Deus transformou. Amém. Meu mano, parabéns para ti pela história que tu construíste nesses 60 anos. A todos nós, parabéns. Para toda a comunidade, eu quero distribuir. E para todos os moradores de Nova Santa Rita, que porventura chegaram depois. Mas eu imagino com o saco de batata inglesa, onde toda batata é sandinha. E aquele saco de batata, que tem uma batatinha podre no fundo, a podre essas outras. Modéstia é parte. A minha presença, esse saco de batata, que eu me incluo no meio, não teve batata podre. Nenhuma podre. Nenhuma podre. Foi só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa boa. Para a frase, noites do sul, noites do sul, só coisa boa. O Odone, essa história vai continuar e nós vamos continuar a contá-la no dia a dia. Porque agora o Odone tem um estabelecimento imobiliário, junto com o filho e o neto. Está consagrado. Graças a Deus. Uma linda sociedade aqui, que está proporcionando a outras pessoas, especialmente aos empreendedores, que queiram vir para Nova Santa Rita, a possibilidade da aquisição de uma bela área, de um bom lugar aqui. Falem com o Odone, que ele com certeza, com o Odone, com o Mário Demetrio, com o Diego, eles vão ter uma boa opção para te oferecer. E eu vou ficar lembrando isso todos os dias no nosso programa. E nós vamos ter, na foto de Nova Santa Rita, que eu quero ver se passa uma vez por semana, como tu passa Gramado, Canela, Taquara, nosso grande Santo Antônio, nosso saudoso. Para mim, saudoso, porque eu não moro mais lá. Mas eu tenho projetos para lá e tu é conhecedor. Logo, logo vocês vão saber. Muito obrigado a todos. Continuem nos acompanhando todas as noites, no Noites do Sul. Vocês vão ver imagens de Nova Santa Rita e vão ver também o contato com a imobiliária Odone Machado Ramos. Odone Ramos e corretores associados. E corretores associados. Obrigado, mano. Aquele abraço. Só coisa boa. Louvado seja Deus. Só coisa boa. Amém.